Olá, irmãos! Sejam muito bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. O livro Confia e Segue, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, na senda renovadora. Diz-se o Cristo, eu não vim destruir a lei. Também nós outros, os amigos desencarnados, não nos encontramos entre os homens para guerrear-lhes a fé. Muita gente aceita a luz da nova revelação, conservando-a num vinagre da intemperança, como se a verdade fosse um raio fulminativo, para a ruína do mundo e, usando a lente escura do pessimismo, disfarce a cada hora entre a queixa e o azedume, identificando em toda parte males e nuvens, feridas e disserções. Hoje, o cristianismo redivivo é sol na alma, auxiliando-nos a ver e a servir. Além da palavra que exprime o pensamento, será igualmente a ação que reflete a vida. Não vale situar a convicção nos conflitos estéreis. Muitas vezes, a ofensiva verbal, culta e brilhante, não passa de frases belas e contundentes, a maneira de granizos, chovendo na plantação promissora. Se já acordaste para a luz do Evangelho, rede vivo, não ouvides que o céu te convida a entender e auxiliar. Por isso, meus irmãos, também nós, guardando a nossa fé, sem qualquer violência para com os outros, busquemos tampá-la na luta de cada dia, conscientes de que o próximo receber-nos-á o apelo renovador pela renovação que brilhe em nós mesmos. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus!